Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Elis e esse é o canal Eu, Você e o Cachorro. E esse aqui é o Theozinho. Ele está sempre nos nossos vídeos. E hoje pessoal, o nosso vídeo vai ser uma rotina do meu dia a dia. Bom dia, eu vou levar vocês comigo para comprar as plantinhas daqui de casa. Eu estou querendo colocar um pouco de verde. Então, eu vou escolher o que eu vou colocar. Eu estou pensando em comprar duas plantinhas. Eu não sei ainda, mas tenho em mente alguns modelos. Eu quero uma plantinha que se adapte ao ambiente aqui, que é apartamento. E que seja fácil também de cuidar. Aí eu vou lá, escolher e vou trazer aqui e vou mostrar tudo para vocês. Como o meu dia a dia vai ser corrido, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Por exemplo, limpar essa casa, arrumar, organizar, para mostrar direitinho para vocês. Então, eu vou lá bem rapidinho escolher, vou ver valores, tamanho e tudo isso que eu já falei para vocês. Porque tem que ser adaptável aqui no apartamento, né? E fácil de cuidar. Então, eu vou escolher uma plantinha. Eu quero colocar ao lado do nosso rack, aqui no chão. Eu vou ver se eu consigo comprar também o vaso. Eu quero um vaso bem bonito para colocar ela aqui. Também nada muito grande. Mas, lá eu vou decidir, a gente vai olhando, vai vendo o que tem, né? E outra, pessoal, eu estou querendo comprar para aqui, para a nossa prateleira. Que está, desde que eu coloquei a prateleira, está o nosso vasinho que ficava em cima da geladeira. É artificial. É aquelas plantas permanentes. Então, eu quero colocar uma bem bonita que caia nessa parte da prateleira em cima do balcão. Que ela cresça caindo em cima. Aí, vou ver direitinho e depois mostro aqui no vídeo. Tá bom? Ah, tem outra coisa também que chegou. Eu vou passar lá na portaria e vou pegar. É uma caixa que a gente fez uma comprinha na Havan. Então, fique aí. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever nesse canal. Vem fazer parte dessa família. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui bem rapidinha para comprar as plantinhas lá do apartamento. Quando chegar em casa, eu mostro tudo para vocês. Ah, porque vai ser bem rápido. Eu não vou conseguir mostrar lá dentro. Então, é rapidinho. É um pulo. Você se piscou, eu já estou no apartamento de volta. Gente, e a correria está grande aqui. Olha, já passei na portaria. Peguei mais uma caixinha aqui. Mais uma novidade para mostrar para vocês. E vamos, né? A correria está grande hoje. Vamos continuar esse vídeo. Que eu quero entregar ainda hoje para vocês. Olha, acabei de chegar em casa. Só joguei aqui em cima da mesa. A nossa plantinha que eu vou tirar e colocar aqui na decoração. As duas, né? Que eu comprei. Eu comprei essa daqui. Essa Ficus Lirata. Eu acho que esse é o nome. Que eu estava pesquisando que eu estava querendo ela. Ela cresce bastante. Eu vou comprar um vaso bem bonito e vou colocar aqui ao lado do rack. Vou tirar a mesa de novo e colocar para lá. Porque eu quero ela nessa parte aqui. E essa outra que eu comprei, achei linda. Eu não sei o nome, mas eu vou pesquisar para vocês. E já falo. Aí essa aqui é linda, linda, linda. Ela cai todinha. Eu vou deixar aqui no lugar dessa aqui. Essa aqui é artificial. É a que eu coloco em cima da geladeira. Aí como eu não tinha nada, eu coloquei aqui. Aí eu vou mudar, colocar essa. E vou organizar aqui. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Ainda está uma mesinha posta aqui de ontem à noite. Eu deixei aqui, olha. Olha que lindo que ficou essa composição branco e preto. Linda, né? Ontem a gente fez uma tauba de queijo. Eu vou colocar a foto para vocês. Eu acho que eu tenho uma filmagem. Eu vou soltar um vídeo curto para vocês dela. A gente tomou um vinho. Estava uma noite fria. Geladinha aqui. E essa foi a mesinha que eu preparei ontem à noite para mim e para o Rafael. Ficou um charme. Bem gostoso a noite de ontem. Só tirei mesmo os pratos que a gente usou. E essa aqui é a caixa que eu acabei de pegar lá na portaria. Como vocês viram. Acabei de pegar ela. Vou abrir e mostrar para vocês. Gente, eu comprei no sábado. Hoje é segunda-feira. Já chegou. Que rápido. A gente comprou na loja Havan. Na Havan. E super rápido a entrega. Eu nem esperava receber esse produto agora. Mas já que chegou. Vou mostrar tudo para vocês. Você vem. Acompanha aqui. Que vai ter muito mais. Mas é isso. Eu fui lá para comprar isso. Comprei já rapidinho. É tanto que eu nem filmei para vocês. Vocês me perdoem. Da próxima vez eu vou com mais calma. Mas é um encanto. Esse e o produtor. Nossa. É cada coisa tão linda. E o prequinho deles são ótimo. Não achei nada caro. Gente. Tem cada coisa linda. Eu queria uma samambaia. Para colocar aqui. Na minha prateleira. Mas. As que eu peguei lá. Estavam no valor assim. De 59 reais. Mas. Eu achei pesada. E eu não quero estar colocando muito peso. Apesar que está firme. Minha prateleira está firme aqui. Gente. Não vai cair nada. Mas o Rafael falou. Para não ficar colocando muito peso. Porque ele tem medo. Mas. Eu acho que aguentava. Mas. Não vamos contrariar. Né. Eu vou colocar essa. Que é bem leve. Organizar. Vou tentar trocar a cortina aqui. Porque ele me deu a ideia boa. Colocar. A do quarto. Que é cinza. A gente mudar aqui o tom. E é isso. Vou organizar. Fazer a limpeza aqui agora. Na casa. Porque eu só fiz algumas coisas. E o dia hoje. Passa. Voando. Fui levar ele no trabalho. Já deixei. E aproveitei. E peguei essas coisas. Aí. E já. Como é caminho. Né. Do trabalho. Eu já passei. Para a floricultura lá. Para o produtor. Comprei. A plantinha. Que eu estava. O final de semana. Pesquisando. Pesquisei. Ela. Até no mercado livre. Mas fiquei com medo. Eu disse. Ai não. Tem floricultura por aqui. Eu vou encontrar. Eu queria essa. Ficus. Que eu acho linda. Ela cresce bastante. Eu perguntei lá. Para o rapaz. Ele falou. Depende do vaso. Quanto maior o vaso. Mais ela vai. Aumentar. Dobrar o tamanho. Aí. Eu. Então. Vou levar essa. Miniatura mesmo. Essa pequenininha. Porque as outras. Maiores. Já. Já. Num tamanho que a gente. Ama. Que gosta. Né. Que chama atenção. Elas custam. 250. Então. Para mim. É muito salgadinho. Peguei essa aqui. Paguei o que? 31 reais. É. Economia. Que a gente faz. Né. Ela vai crescer. Eu vou cuidar direitinho dela. Colocar água. Ela se adapta muito bem. No apartamento. E é isso aí. Vamos cuidar dela. Não deixar ela morrer. Logo. Ela vai chegar. Aquele tamanho lindo. Que eu vi lá. E a outra também. Simplesinho. Para apartamento. Ai. Achei lindas. As folhinhas miudinhas. Olha. Que linda. Bem verdinha. Vou tirar ela daqui. Que já estão sentindo abafadas. Vamos lá. Meninas. Eu quero mostrar para vocês aqui. Olha. Por enquanto. Eu vou deixar provisoriamente. Esse jarro inventado agora por mim. Porque eu não vou sair para comprar nada agora. Mas sabe o que é isso gente? Uma bolsa de praia que eu tenho. Peguei um balde. Plástico. Coloquei. E coloquei a nossa plantinha dentro. Vou colocar ali no canto agora. Vou arrumar com vocês. E vou colocar ali. Para ver como vai ficar. Só para dar um detalhe aqui em casa. Porque. Eu não queria que ele ficasse só o jarrinho mesmo que vem. Aí depois. Eu vou comprar um jarro mais alto. E vou fazer o seguinte. Tirar. Desse recipiente. E plantar ele no vaso. Porque aí. É como o rapaz falou. Quanto maior o vaso. Mais ele vai crescer. Então. Eu vou ver um. Tamanho razoável de vaso. Que eu vejo que vai ficar legal no apartamento. Nada exagerado. Vou comprar. E vou replantar ele. Vou colocar agora no local aqui. Para mostrar tudo direitinho. Já tirei das embalagens. Olha que linda é essa. Aí eu fiquei de pesquisar o nome. Eu já falo para vocês. Ai. Mas é linda. Nossa. Estou apaixonada com esse tom de verdinho em casa. Dá uma vida na nossa casa. No ambiente. A gente vê verde. E estava muito sem graça aqui. Pessoal. Agora já sei o nome da nossa plantinha. A nossa plantinha. É uma peperônia. Ela é uma planta. De meia luz. Isso quer dizer que dá certo. Aqui no apartamento. Eu vou colocar ela. Só de vez em quando. Para levar um sozinho. E é um sozinho fraquinho. Não pode ser só forte. E outra coisa. E a parte de. É. Colocar água. É só três vezes na semana. Então é facinho de ser cuidada. E é linda. É uma peperônia. Agora. Eu sou mãe de plantas. Vou cuidar bem. Da minha bebezinha. Olha. Tem umas folhas novas. Tá saindo. Tá linda. Vamos lá. Colocar ela no lugar. Meninas. Acabei de tirar a cortina. Marrom daqui da sala. Olha a diferença que dá. A claridade. Neste ambiente. É. Por isso que ela deixa bem pesada. Mesmo aqui na casa. A gente gostava bastante. Desse. Marrom. Para combinar com o sofá. O tapete. Mas aos poucos. A gente vai tirando. Essa cadeira velhinha. Mas me serve bastante. Eu uso ela. Para subir em tudo aqui. Para limpar. Para colocar as coisas. Hoje o tempo. Tá meio chuvoso. Tá feio o tempinho. Tá aquele dia. Não sei se chove. Não tá tão frio. Mas tá gostoso. Aí eu vou colocar. Essa aqui cinza. Olha o tel. Como tá lindo hoje. Dos minhos. Tá aqui. Curioso. Quer me ajudar em tudo. Aí sim. Voltando aqui. Vou colocar essa cinza. Vou ver como vai ficar. Agora que os dias não estão. Tão claro. Não bate tanto sol. Porque aqui. O meu apartamento. Ele bate muito sol. Principalmente de dia. A gente tá aqui. Aí bate muito sol. Nessa janela. A gente. Para ver uma TV. Fica ruim. Aí por isso que a gente usa. Aquela marrom. Bem escura. Mas já faz tempo. Que eu quero trocar. Outra coisa. Que eu quero falar para vocês. A gente vai providenciar. Mudar também o tom. Do apartamento. Que a gente já não aguenta mais. Esse bege. Eu já falei em vídeos anteriores. Estava fazendo até orçamento. Aqui para essa parede. Que eu vou trocar. Mas. Tá muito caro. Não sei. Porque é tendência. Aqueles ripados. Gente do céu. Como é caro. Fazer aquilo. Tô querendo pintar ele todo. De cinza. Tô escolhendo o tom. E fazer esse ripado aqui. Aí. Eu tô pretendendo trazer a TV pra cá. Pra essa parede. Eu fazer o painel ripado. Com. A TV. E eu até falei no vídeo anterior. Que eu ia fazer esse mês. Mas. Os orçamentos que a gente tá fazendo. Tá saindo bem caro. Não sei não. Se vai conseguir fazer. A gente tá vendo aí. Mas é muito caro. Pra fazer esse ripado. Eu. Pretendo fazer assim. Meninas. Colocar aqui. Um painel verde. Com. Ripado. Dos dois lados. A TV no meio. O nosso rack branco. Embaixo. E aqui embaixo. Do nosso balcão. Que fica com a mesa. Ripado também. Vai ficar lindo. Aí agora. Vamos dar continuidade aqui no. No vídeo. Vamos ver se. Futuramente. A gente consegue fazer. Tudo que a gente. Pretende. Que não é tão fácil. Aqui vocês sabem. Fica meu rack branco mesmo. Minha parede. De gesso. E vamos dar continuidade. Vou colocar a cortina agora. E. Arrumar. A nossa sala. Colocar nosso verdinho. Tchau. E aí Fica meu sistema. A wij Amém. 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 Meninas, coloquei a cortina. Ela ficou linda. Deu uma claridade boa. Eu não sei quando tiver dia de sol. Se vai ficar legal. Hoje o tempo está meio chuvoso. Aí ela ficou bem. Ficou bem mais discreta do que aquele marrom. Mas uma coisa que eu não me atentei. Foi no tamanho dela. Eu achei que ela ia ficar mais fechada. Fechada. Que eu gosto mais de tecido fechada. E maior, né? Para cobrir aqui bem. E o outro lado também. Eu estou querendo ir lá na Havan. Eu vou ver pelo site se eu consigo comprar. Outra. Mas é bom ir lá pessoalmente. Para ver a tonalidade. Porque eu quero a mesma. O mesmo tecido. A mesma tonalidade. Para colocar. Encher mais ela. Que vai ficar mais bonita. Eu achei linda. Olha. O tecido dela é bem bonito. Não é um tecido grosso. Mas é bonito. É feito um linho. Ela é linda. Mas eu vou ver. Se eu consigo. Comprar outra. Ah. Também aqui no tamanho. Ela faltou um pouquinho. Aqui embaixo. Eu achei ela curta. Eu não sei se dá. Para o Rafael descer mais um pouco. Porque eu vou trocar também. Esse varão. Esse varão marrom. Não está legal. Fica muito a mostra. Vou tentar descer um pouco. Mas ele está. A conta certinha. Lá em cima. Eu queria que ela fosse um pouco maior. Porque lá em cima. Está completinho. Está rente com. A moldura. Do teto. Mas vamos ver. Qualquer coisa. Eu troco. Coloco essa. No nosso outro quarto. No home office. E compro uma maior. Para cá. Ou compro duas. Para encher. Compro mais uma. No caso. Com duas partes. Para encher. Aí agora. Eu quero mostrar para vocês. A caixa que chegou. Aqui. Deixa eu pegar uma tesoura. Vou abrir aqui. E mostrar para vocês. O que veio dentro. Eu já sei. Porque eu que escolhi. O que eu comprei. Mas vou mostrar tudo para vocês. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto